Bom dia, Critica Brasil. Bom dia a todo mundo. Mais um dia aqui com vocês. Eu sou a Niobe Cunha, jornalista aqui de São Paulo, me ajeitando aqui na cadeira para convidar todo mundo para vir aqui com a gente, acompanhar, assinar o canal Critica Brasil, acompanhar nossas lives, os nossos vídeos, comentar, divulgar, dar o sininho para receber notificação, enfim. Vem com a gente, que aqui é um espaço muito importante e a gente precisa alimentar esses espaços importantes. Não sei se vocês souberam que foi preso finalmente o doleiro Dario Messer. Quem é o Dario Messer? Dario Messer é o doleiro mais importante. Na verdade, as pessoas usam essa expressão doleiro, mas o cara é um lobista que vende informação, enfim. É uma pessoa que compra autoridades, enfim. Ele maneja as instituições. Dario Messer é um dos mais maiores, vamos usar esse termo doleiro, do Brasil. Estava foragido algum tempo e foi preso antes de ontem. Qual é a importância dessa prisão? O que ela representa nesse momento? Na verdade, o Dario Messer faz o elo entre a Lava Jato e o escândalo Banestado. Para quem não sabe, o escândalo Banestado... Data de... Ah, eu não tenho a data do Banestado. Foi presidido... A investigação foi presidida por ninguém mais, ninguém menos que o Sérgio Moro. Isso aí foi lá na época do PSDB, né? Na época, acho que do FHC. Estourou o escândalo Banestado. Não tenho certeza dessa afirmação, vou checar. O que eu tenho certeza é que é o maior escândalo de evasão de divisas, volume de dinheiro conhecido até hoje. É o maior escândalo de corrupção. Esse caso foi encerrado por ninguém mais, ninguém menos que o juiz Sérgio Moro. O valor, maior caso de corrupção de todos os tempos, o valor é mais de 134 bilhões de reais. Minto de dólares. 134 bilhões de dólares. Quem era, quem manejava todo esse dinheiro, quem comprou autoridades, enfim, de tudo, foi ninguém mais, ninguém menos. Quem era o centro nervoso desse processo era o Dario Messer. E era com ele que, era ele que comprou autoridades, que comprou o judiciário, porque esse caso foi encerrado. Na verdade, a única pessoa que foi presa foi aquele Youssef, que no fim detonou o processo da Lava Jato. Youssef foi preso, mas o juiz Moro soltou o Youssef pedindo que ele prometesse nunca mais reincidir nesse tipo. Tipo, o juiz Moro é uma pessoa que adora promessas, juramentos, né? O Onyx também, ai, fazer meia culpa, ai, eu roubei mesmo, desculpa. Ah, então tá perdoado. Esse é o juiz Moro. E era ele que presidia a investigação do caso Banestado, que encerrou misteriosamente. Especula-se que 0,8% desse valor de 134 bilhões de dólares tenha sido distribuído entre os operadores de toda essa questão do Banestado. Isso significa 1,72 bilhões de dólares. Isso foi distribuído para encerrar o caso, para esse caso não chegar perto de pessoas importantes, de pessoas, enfim. Isso foi distribuído entre as pessoas envolvidas. Vale lembrar, de novo, o juiz Sérgio Moro presidia essa investigação. Ele foi poupado, o Dario Messer, durante a investigação, misteriosamente. Ele foi poupado da investigação. A Polícia Federal e o Ministério Público encontraram movimentação de um bi de dólares. E isso apenas durante cinco dos longos anos de carreira do doleiro, que herdou um negócio do pai. Enfim. Ele saiu ileso, nesse caso, o Dario Messer. E passou incógnito no mensalão. Durante o mensalão ninguém falou de Dario Messer. Ele só foi aventado no processo, no meio do processo já da Lava Jato, porque começou, a coisa transbordou. Muita gente, muitos, muita gente comentando desse caso, chegou-se nele. Em 2015, no início da Lava Jato, o Messer muda-se para o Paraguai. Nesse país muito próximo do atual presidente, goza de santuário. Bom, enfim. Esse é o Dario Messer. O caso do Banestado, repito, maior escândalo, maior escândalo de corrupção, que foi encerrado sem que ninguém fosse responsabilizado, a não ser um doleiro xin-frin, que é o Youssef, era de 134 bilhões de dólares. Não vi nenhuma camisa amarela na rua perguntando sobre a questão do Banestado. Eu não vi nenhum garoto, moleque, safado, do MBL perguntando o que foi esse escândalo do Banestado. E incrível que eu não vi ninguém, nenhum, ninguém do meio jurídico questionar o juiz Sérgio Moro de ter encerrado esse caso, de ter solto mais à frente o Youssef, sob a promessa de que ele não iria reincidir. Ele reincidiu no crime, dado que foi preso no começo da Lava Jato, mas a sua pena foi reduzida misteriosamente depois de uma delação de, sei lá, 70 e tantos anos para dois anos e pouco, que ele cumpriu, saiu e está novamente aí, provavelmente, fazendo negociadas. Esse é o escândalo Banestado que a gente não pode esquecer. Então, assim, não é para falar que, ah, mas se aconteceu lá, não pode ser justificativa. Não, nada justifica nada nesse país. Mas esse escândalo do Banestado envolvia gente graúda, banqueiros, tucanos e foi jogado para baixo do tapete. Então, estamos falando de dois pesos e duas medidas. Hora da gente cortar as asas dessa gente que está tentando nos fazer de bolo. Outra coisa, essa questão aí do Intercept, esses escândalos, essas baixarias do Bolsonaro, a gente não pode deixar de lado o Juiz Moro e o Deltan Dallagnol. Essas figuras são figuras centrais na manutenção do Bolsonaro no poder. É bom que a gente abre o olho que essas pessoas têm um poder fora do comum, inclusive, como se delatou recentemente, poder de chantagem. São chantageistas, são juízes e promotores chantageistas. Estão chantageando o Supremo Tribunal, chantageando Deus e o mundo, o Congresso. Enfim, se de um lado o Bolsonaro compra o Congresso, do outro, esse processo da Lava Jato está funcionando como chantageista. Vamos abrir o olho? Banestado não é um caso comum, é o maior caso de corrupção da história desse país. Então, é bom que a gente abre o olho, é bom que a gente comente, discuta e vá procurar mais informações sobre isso. Esse é o Critique Brasil. Eu sou a Nilbicunha. Obrigado, Edmar. Obrigado, Aquias, meu querido. Obrigado a vocês por me acompanharem. Deixem aqui seus comentários, acompanhem, compartilhem, deem o sininho para receber as notificações e serão todos bem-vindos lá no meu canal, também diário, o Jogo de Damas, JDD. Obrigada e até amanhã.